A juíza Poliana Kelly Alves rejeitou denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal envolvendo o sítio de Atibaia e o ex-presidente Lula. O que que isso muda na prática? Absolutamente nada. Quer entender o porquê? Se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021 e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, vem, 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 inscreva-se aqui no canal porque você ganha, sim, você ganha vídeo novo todo dia, mas é todo dia mesmo, papo? Sim, meu filho, sim, minha filha, diariamente estou por aqui no YouTube com os vídeos, com os temas que eu sei que você curte. Cultura, democracia, política, esporte, esporte não, democracia, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Falei esporte porque eu estou assistindo um vídeo do Mauro agora e estou com os negócios, Mauro César, lá do UOL, e estou com os negócios de esporte na cabeça. Rapaziada, ativa as notificações, sininho na vida, inscreva-se no canal. Você já sabe, eu me perdi aqui nessa apresentação de hoje, mas você sabe todo o rolê, notificações, inscrição, aquele rolê youtuber clássico, né? A grande notícia do dia, teve aquela foto do Lula com a esposa dele, a Janja, viralizou lá, vocês sabem que não é a minha vibe ficar reverberando essas coisas, né? A gente ri lá na rede social e tal, mas o debate aqui, eu gosto de ter outro tipo de abordagem aqui com você no YouTube, né? De aprofundar, de contextualizar historicamente as coisas, de dar dimensão dos fatos, né? E agora a gente teve essa notícia no final de semana da juíza de Brasília, né? A Poliana Kelly Alves, que ela é substituta da 12ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal, em Brasília, e ela rejeitou a denúncia contra Lula e todos os outros acusados envolvendo o sítio de Atibaia. A decisão foi publicada no sábado e realmente praticamente enterra a investigação envolvendo o sítio, porque o caso volta a estaca zero, tem o tempo de prescrição, porque isso já aconteceu há muito tempo, então, na prática, acabou essa história do sítio, né? Politicamente, você vê a manifestação de militantes do Partido dos Trabalhadores nas redes sociais, falando, reiterando aquilo que já vem sendo trabalhado há muito tempo como discurso, como narrativa política, a questão do lawfare, da perseguição judicial, de que agora a história se reconta, de que o Moro e a Lava Jato agiram fora dos parâmetros. Gente, tudo isso a gente sabe. Tudo isso a gente sabe. Que dos erros da Lava Jato, da perseguição que a Lava Jato empreendeu ao sistema político, mas ao Lula em particular, aquele powerpoint, aquele lendário powerpoint do icônico, powerpoint do Dallagnol, e icônico nem sempre tem que ter a perspectiva de você, é um ícone do fiasco, de toda a Lava Jato, é aquela imagem do powerpoint do Deltan Dallagnol, tudo isso a gente sabe. E todos esses discursos estão muito bem solidificados na opinião pública brasileira. Então por que isso não muda absolutamente nada? Bom, juridicamente tem consequências para o Lula, né? É claro, ele tira um peso das costas, isso aí provavelmente agora ou prescreve ou é arquivado, juridicamente tem consequências, mas pessoalmente para o Lula. Politicamente falando, isso não muda absolutamente nada. E aí esse é o ponto que eu quero centrar a minha análise aqui. Por que isso não muda nada? O Lula é uma pessoa que a opinião pública conhece desde o final dos anos 70, quando ele desponta como líder sindical. Depois é candidato ao governo de São Paulo, é eleito deputado federal, concorre à presidência em 89, 94, 98, vence em 2002, vence novamente em 2006, elege a sucessora em 2010, a sucessora é reeleita em 2014, é candidato, começa a planejar a sua candidatura para 2018, vai preso, no primeiro semestre de 2018, é impedido da disputa, o Haddad chega no segundo turno em 22, perde para Bolsonaro, e ele reconquista seus direitos políticos no meio de um mandato de Bolsonaro, e agora vem articulando a sua candidatura. Com toda essa trajetória, que eu resumi aqui, rapidamente, certo? Você acha que, uma decisão da juíza, Poliana Kelly Alves, e eu nem estou entrando no mérito, da justeza ou não, na decisão da juíza, com todo esse pregresso, com toda essa história, amplamente conhecida pela opinião pública brasileira, você acha que essa decisão muda alguma coisa, para a opinião que as pessoas têm, para o conceito formado na cabeça das pessoas, que elas já têm sobre o Lula, não muda absolutamente nada para o Lula. Quem considera o Lula injustiçado pela Lava Jato, acha que ele não sente, só ganha mais um argumento, com essa decisão da juíza, da doutora Poliana Kelly Alves, só reforça ainda mais aquilo que ele acha, o cara já achava aquilo, e reforçou ainda mais. O cara que acha o Lula picareta, um larápio, que realmente teria errado, tudo que errou lá, que a decisão era justa, só fica com mais raiva ainda. Quem, no meio, desses dois polos, muda de opinião por causa dessa decisão? Eu não vejo essa decisão, realmente, com potencial de mudar a opinião das pessoas sobre o Lula. Quem gosta, continua gostando. Quem não gosta, continua não gostando. Esse aqui, reforça a ideia que ele tem, da inocência do Lula, esse aqui, fica mais puto ainda, porque acha que existe um privilégio, uma proteção da justiça ao Lula, e esse meio aqui, vai se nortear por outros motivos. Isso não importa tanto para essas pessoas que podem ou não votar no Lula. Porque senão, já estava decidido. Ele já estava com o lado do Lula, com o lado do Bolsonaro. Ou para o outro povo, se o Bolsonaro não se viabilizar, como essa conversa fica cada vez, ganha mais corpo cada vez, você percebe mais corpo nessa conversa, que o Bolsonaro se quer ser candidato em 22, não muda nada para essas opiniões muito cristalizadas. E esse é o ponto central dessa análise. O que as pessoas pensam de Bolsonaro e de Lula, já está hiper cristalizado. Então, por isso, a dificuldade é a construção de uma terceira via. E talvez a terceira via só se consiga ter viabilidade eleitoral com a desistência de Bolsonaro. Com o Bolsonaro sequer concorrendo. Compreenderam a complexidade do fato e de que essa decisão, judicialmente sim, dá conforto para o Lula, mas politicamente falando, que é a minha leitura aqui, que é a minha abordagem, que é o ponto que mais me interessa aqui, não muda absolutamente nada. O sítio de Atibaia, a Lava Jato, todo mundo já tem opinião formada sobre isso. Todo mundo já tem. Acha que foi justo, acha que foi injusto. Todo mundo já conhece o Lula, não está com uma figura nova. Então, assim, as opiniões já estão muito cristalizadas. E essa decisão da juíza Poliana Kelly Alves, da dora Poliana Kelly Alves, ela só reitera o afeto ou a oposição à Lula. Na prática, não muda nada. Quero saber se você concorda com isso. Quero saber a sua opinião sobre o assunto. Por favor, deixa aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa sobre isso. Beleza? Comentários na fita. E se você chegou até aqui, meu filho, like, deixe seu joinha, que é importantíssimo para mim, a sua interação aqui. Joinha, joinha, deixa aqui seu like. Beleza? Live de final de semana. Sexta-feira, cara, sério, se você não assistiu a live sexta-feira, retire um tempo. Eu sei, eu sempre falo, mas a de sexta, em particular, foi uma aula. Maiúscula. Com a maiúscula. Aula. Maiúscula. A Duny Wood explicou com tamanha profundidade a questão dos Estados Unidos e do Afeganistão que vale a sua atenção. Assiste com a velocidade dobrada, se você não tem paciência, porque às vezes a conversa é longa e tal, eu compreendo demais, cara. Mas não deixe de ver a live de sexta-feira, porque realmente, cara, você vai aprender muito. Estou falando de boa mesmo, dando toque de brother, velho. Você vai aprender muito sobre a questão dos Estados Unidos e do Afeganistão. Sério. Assiste lá e depois... Assiste lá e fala aqui o que você achou. Certo? Deixe seu comentário. Você não vai se arrepender, velho. Vai por mim. De boa. Sabadão, morgue e coça clássica, eu e o Henrique tretamos, tal, não sei o quê. Assiste lá que você vai gostar também. Beleza? Rapaziada, excelente semana, uma ótima segunda-feira e eu termino com aquele clássico. É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho